Oi, oi, minha gente! Estou aqui com o Lilaciclo, que é uma maravilhosa! E hoje, gente, o assunto é sério. Nós vamos fazer desabafos sobre as nossas polêmicas, sobre o que comentam sobre a gente, sobre situações chatas que aconteceram aí na nossa vida. Então, depois desse vídeo, assiste todo e vai lá no canal dela olhar essa make que eu fiz nela, tá? Então vem com a gente! Gente, a minha primeira situação é a seguinte, foi um e-mail que eu recebi, não foi nenhum comentário. Olha, a pessoa se deu trabalho de escrever para mim lá no e-mail, e ela botou assim, ó... Gente, tu é muito feia! Tu parece um Léo Marinho! Eu achei, tipo, maravilhosa a comparação que ela fez, mandou e-mail... Ela assim, gente, tu é muito igual ao Léo Marinho, tipo, aquelas focas do mar. Tu é uma pessoa muito feia, tipo, ela tava muito... Ela tava, né? Ela tava muito preocupada. E me dá aquela notícia, sabe? Será que ela achou que ela tava te dando um conselho, uma ajuda? Talvez! Tipo assim, se mata, porque tu é muito feia, tu não tem alternativa. Não que eu me ache linda e que eu sou a pessoa mais bonita do mundo. Só que tu ouvir se tua pessoa é muito feia, a pessoa se dá o trabalho, né? Ah, não, gente, tem noção! Guarda você, entendeu? Essas coisas. Primeiro comentário que eu lembro, assim, que foi mais impactante de hater... Foi uma menina que me escreveu logo no comecinho do meu canal, assim... E ela escreveu um texto no meu comentário, nem sei se foi no YouTube ou nas redes sociais... Mas falando que eu era uma falsa, que na verdade eu era careca... Mas que eu usava peru, que enganava todo mundo... E que ela sabia disso porque ela era minha amiga! Íntima, ela era minha amiga e ela sabia! E assim, lógico que eu dei risada, eu não fiquei chateada nem nada, eu achei divertidíssimo. Mas como uma pessoa pode, assim, criar uma história na cabeça dela e escrever nos comentários? E se ela fosse minha amiga, gente, por que que ela ia me entregar, assim? Fiquei chateada! Fiquei, pô... Gente, o meu segundo perrengue foi, até aconteceu recente, foi numa palestra... Eu andei aqui no interior de São Paulo, os organizadores... Eu não sei o que aconteceu, aconteceu algum imprevisto... Eles demoraram pra vir me buscar, então atrasou, tipo, uma hora, uma hora e meia? Quanto, amor? Uma hora e meia? É, quase duas horas. Foi quase duas? Putz, daí é foda! Mas ok, eu tava pronta aqui em casa esperando, mas os organizadores atrasaram pra vir me buscar... E a gente chegou super atrasado na palestra... Quando eu entro na palestra? Eu já entrei brincando assim... Ai, gente, ai, né, tentando, né? Já tava todo mundo aqui puto da cara... Daí eu entrei e disse, gente, não tive culpa... E uma mulher assim... Não, não teve culpa! E eu olhei aquilo... Consegui, entrei... Pensou que nada aconteceu? É, comecei, né, não dei muita ênfice pra ela... Comecei a palestra, assim, logo no começo ela levantou... Eu queria falar uma coisa! Porque isso é uma falta de respeito, tu ter deixado a gente aqui esperando todo esse tempo! E realmente é, né, gente? Mas não foi culpa minha! Daí eu disse, gente, alguém do evento pode se explicar aqui, por favor? Porque no caso não fui eu, né? Não foi minha culpa! Não tive o que fazer, eu tava esperando! Aí ninguém veio... E daí eu disse, bom, então provavelmente nenhum imprevisto pode ter acontecido com a senhora até hoje... Pra estar desse jeito, tão brava, assim... E ela era a mãe de uma menina que gostava de mim, entendeu? Não era ela! Sim! Nesse momento, as gurias todas começaram a dizer, ai, se deixa ela, deixa ela... E aí você já fica todas concentradas! Ah, me estragou, né, gente? Me estragou a palestra, lógico! Eu já tava constrangida por estar chegando tão atrasada, né? Já tinha uma carga sobre mim em relação àquilo, porque foi realmente muito chato! E duas horas é muito tempo mesmo! Mas assim, não tinha mais o que fazer, né? Mas eu não tinha o que fazer, não! Tipo, não foi a culpa a mim, ela, tipo, botou toda a raiva dela daquele momento... Então, meu segundo tem um pouco a ver com isso, assim... Eu até comentei no meu snap logo que eu voltei de viagem... Eu tava viajando com meu namorado pra Colômbia... E a gente tava voltando, Colômbia, Brasil... E a gente tava esperando lá no aeroporto, na fila, pra entrar no avião... E nisso, uma menina, que ela devia ter uns 13, 15 anos, assim, ela cutucou a mãe e falou... Mãe, mãe, é a Nina! E eu ouvi e eu fiquei quietinha na minha, esperando se ela viesse falar comigo... É, não tem como a gente dizer! Vocês têm que entender isso, gente! É... É... Só dar uma pausinha... É importante que vocês saibam que a gente gosta que vocês venham falar com a gente... É melhor vocês virem do que ficar cochichando, entendeu? Nossa, gente, eu me sinto muito mal também! Quando a pessoa fica cochichando... Ou seguindo, assim... Chega e fala, sabe? Não tem problema nenhum! A gente vai gostar! Só que vocês têm que saber que quando vocês cochicham, a gente não pode chegar pra vocês! Porque daqui a pouco também vocês estão cochichando e não é, entendeu? Ou você não tá afim de tirar foto, sei lá, ou você só tá comentando... A gente tá ali pra vocês chegarem e conversarem com a gente o que vocês quiserem! Mas eu também fico nessa situação quando alguém fala ou quando eu percebo que alguém me reconheceu... Não sei se a gente não vai dizer, ai, eu quero tirar foto comigo... Só qualquer nome... É... Eu normalmente, tipo, só olho e dou um sorrisinho, assim, sabe? Tipo, falando... Oi, né? Venha! Pode vir! Aí aconteceu isso! A menina falou pra mãe e eu tava na fila com o meu namorado esperando... E eu fiquei, tipo, quietinha lá! Aí o pai dela... Tava a mãe, ela, o irmão... Acho que era o irmão, né? E o pai! O pai dela falou assim... Quem? Quem que é? Gente, falando alto! Alto! Eu sou a pessoa, assim, mais discreta, sabe? É, é... Porque eu tô de prova, porque ela é super tímida e discreta mesmo! É... E aí tá, eu já fiquei assim, né? Ele vai começar a falar, meu Deus! Aí ela falou assim... Aí ela deve ter falado... Ai, a Nina é uma blogueira! O quê? Blogueira? Achei que tinha que ser bonita pra ser blogueira! Alto! Pra todo mundo ouvir! Ele não tava comentando com ela... Porque assim, ninguém é obrigado a me achar bonita, ninguém é obrigado a gostar de mim! Não é isso que eu tô falando! Tô falando que tem que ter educação, não é? É! E aí ele começou a falar assim... Porque na minha época, a gente era fã de coisa que prestava! Começou a falar um monte de coisa desse tipo, assim... E eu, tipo, abaixei a cabeça e entrei no avião, sabe? Só que eu fiquei muito mal, porque tipo... Cara, sem noção, sem educação... A menina, tipo, super queria falar comigo, queria tirar foto comigo... E aí ela ficou super sem graça, porque o pai dela gritou pro aeroporto inteiro ouvir! Não sei se mais alguém do aeroporto ouviu ou não, mas eu fiquei muito constradida, sabe? Mas tu ficou mal porque é aquilo que a gente tava falando... Quando a gente lê as coisas, a gente tá muito acostumada! A gente, nossa, nem... Nem aí! É, nem aí! Mas aí tu vê ao vivo uma pessoa falando... Ao vivo! E o que eu mais fiquei chocada é que era um pai, sabe? Era uma pessoa que tem que educar uma outra... Uma filha... Tem que dar um exemplo! E ele foi muito, muito sem noção, muito falta de respeito... E eu fiquei, assim, tipo, aflita o voo inteiro, assim, sabe? Eu fiquei, tipo... Nossa! Isso acabou de acontecer mesmo! Minha terceira perrengue, ou situação, ou comentário... Que, inclusive, eu falei esses dias, né? É sobre o meu peso, né, gente? Eu também recebo muito, gente! Você recebe? Muito! Então, assim, tu emagreceu, tu engordou! Então, nos últimos tempos, eu já falei aqui no meu canal que eu engordei... Mas é a mesma coisa que tu olhar pra uma arara e dizer assim, ó... Arara! Tipo, as pessoas acham que a gente não tem espelho... Não tem espelho, não tem balança... Tipo, é a mesma coisa que tu olhar pra uma pessoa e, tipo, dizer... Plano, tu tem cabelo preto! É, exatamente! É óbvio, gente! A gente sabe quando a gente engordou, então, assim... Fica todo mundo falando, 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 falando... Tipo, assim, grande coisa! Todo mundo falando, entendeu? Mas que ficam falando uma coisa... Só queria informar que, às vezes, é meio inútil ficar falando... Tanto uma coisa que a gente já sabe, entendeu? Eu recebo bastante! Sabe uma coisa que eu odeio? Quando eu posto uma foto e elas vem... Magra! Nossa, como tá magra! Meu Deus! Aí você posta uma outra foto! Pode ser com o mesmo look! Só um ângulo diferente! Meu Deus, Nina! O que aconteceu? Você tá muito gorda! Cara! Foi no mesmo dia! Ou foi uns dias de diferença, tipo... E tem uma coisa muito engraçada, que tem acontecido comigo muito, assim... A gente... Eu não sei se tu é assim, mas eu me programo com muitos vídeos durante muito tempo! E tiro muitas fotos! Então, como eu sou muito sanfona e engordo fácil... Tipo, vídeos de um mês que eu tenho guardado, eu tô muito mais magra ou muito mais gorda! Daí no Instagram o pessoal não se dá conta que o vídeo pode ter sido um pouquinho... Aí a gente posta uma mais magrinha, uma mais gordinha, uma mais magrinha... Pessoal, emagreceu, 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 emagreceu... É, fica nessa! Gente, se relaxa! Fata a chat! Nossa, tu não tá assim nos vídeos... Gente, o meu terceiro é de uma forma geral, assim, que eu queria dar um pecadinho pra vocês... É quando me comparam com outras blogueiras... Cara, eu admiro várias blogueiras, eu sou amiga de várias blogueiras... Mas cada pessoa é única e faz o seu trabalho e merece, tem o seu reconhecimento, sabe? É, então eu acho muito chato quando ficam comparando de forma negativa uma pessoa com a outra, assim, sabe? Sim! E como minha família também tem muitos blogueiros, isso acaba acontecendo... Só que, cara, a gente se apoia! E todas as blogueiras, assim, desse ramo de beleza que eu conheço... Todo mundo se dá bem, todo mundo se apoia, ninguém tem uma rixa! Não adianta o povo ficar fazendo rixa com a gente, não tem entre a gente, entendeu? Eu odeio quando criam rixas e criam histórias, e se eu não posto uma foto com a fulana... Ai, elas tão brigadas... Não, gente, isso... Não! Não! Calma! Quarto comentário! Eu não sei se deve acontecer contigo também, que eu acho muito chato mesmo, e eu gostaria que vocês não falassem sobre isso, não falassem disso, é dizer que eu não uso o produto que eu tô usando no vídeo. Por exemplo, eu fiz um vídeo pra Garnier, usando um produto que é o desamarelador... Eu filmei tudo! Estão botando isso, tô botando aquilo... Botei, fui pro banho, fui usando... Não usa, não usa, não usa, não acredito, tu não usa, tu não usou, meu cabelo não fica assim... Gente, cada cabelo reage de uma forma, entendeu? Então, assim, eu não tenho culpa se de repente no teu não reagiu daquele jeito, mas eu usei o produto. E vocês... É muito irresponsável da parte de algumas pessoas dizer que a gente não tá usando aquilo, sabe? É, eu acho que assim, como que a gente ia sujar a nossa imagem falando que usa um produto e não usa, sabe? E não usa, Garnier, tá? Teu quarto. Meu quarto. Eu fiquei muito chateada com essa situação, porque eu me senti realmente injustiçada, sabe? Quando alguém inventa uma história de você, fala uma mentira ou uma injustiça, é muito pior, assim. É, eu fiz um vídeo sobre a base da Ruby Rose, que tava super famosa, que é uma base baratinha, incrível, o lançamento e tal. E aí, eu, cara, quero testar essa base, né? Meu Deus, deve ser incrível, eu vou fazer um vídeo, não achei a base pra comprar, não tava achando. Pedi emprestado pra uma amiga. E aí, eu gravei um vídeo testando ao vivo, assim, nunca tinha usado a base. E assim, como todas as minhas resenhas, eu sou super crítica. Eu não vou chegar num produto e falar assim, olha, esse produto é bom. Isso qualquer pessoa faz. Eu vou lá, eu detalho, eu falo da embalagem, se a embalagem é boa ou não, se sai a quantidade de produto ideal, se o cheiro é bom, se a textura... Sabe? Eu tô ali pra isso, pra fazer uma crítica da base. Exatamente. Eu falei mil maravilhas da base, eu falei várias coisas boas da base. E falei algumas coisas... Você falou mesmo que eu tô de prova. Que quando eu olhei o teu vídeo, eu disse, gente, como a Nina foi cuidadosa pra falar nisso. Porque até o que... as mínimas coisas que tu criticou, tu falou delicadamente, de um jeito que não parece, sabe? E aí, eu critiquei, sei lá, dois ou três pontos, falei que isso não funcionava pra mim, mas pra quem tem uma pele mais oleosa vai ser super legal, não sei o que, não sei o que... Enfim, e fui super injustiçada. Quando eu abri o vídeo, e foi aquele vídeo que eu tava super ansiosa pra liberar, sabe quando você tá assim? Quando eu fui ver os comentários... Pessoal tá pedindo muito, eu vou fazer aqui também a resenha, tá gente? Aguardem. A galera me esculachando. Me esculachando, não foi uma coisinha tipo... Nada. Esculachando. E aí, eu fiquei realmente chocada, eu mandei pra um grupo de blogueiras, eu falei, gente, assiste esse vídeo. Me digam, eu fui errada, né? E assim, mesmo se eu não tivesse gostado do produto, a opinião tem que ser minha e pronto. Mas eu me senti injustiçada, porque muita gente não assistiu o vídeo, só viu a capa do vídeo que eu tô fazendo assim. Não assistiu, não viu a nota que eu dei pro produto, que foi uma nota super boa. Enfim, eu fiquei chateada realmente, porque... Mas conta pra eles o que que as pessoas te esculacharam dizendo... Que tipo de coisa? Dizendo do tipo... Ai, é lógico, essa mimada que só usa base cara, não vai gostar de uma base de 10 reais. Gente, eu falei mil maravilhas da base, eu amo bases baratinhas, eu faço vídeo direto com produtos nacionais baratinhos, que eu realmente gosto, eu não vou fazer um vídeo só com um produto de 10 reais, que só porque é 10 reais. Eu gosto realmente. Coisas desse tipo, sua ridícula, todo mundo gostou dessa base, menos você. Primeiro, eu não falei que eu não gostei da base. Segundo, porque todo mundo gostou, tem que gostar da base. Não, as pessoas dizendo assim, nossa, eu usei essa base, deu muita espinha, nossa, não tem coragem de usar essa base tão barata. Tinha um monte, choveu críticas, sabe? Então, mas não é... E aí, inclusive, quando saiu essa tal polêmica, eu inclusive não entendi, porque as pessoas também estão criticando, assim como umas adoram, outras também não gostam. Enfim, eu fiquei chateada mesmo. Quem tem o último comentário muito recorrente? Tem muita... Corrente, polêmico, charopento no meu blog, nas minhas coisas, é que a minha voz é muito horrorosa. E que parece que eu tô bêbada nos vídeos. Primeiro, eu queria dizer que é a mesma coisa da arara. Tem muita voz feia, de capaz, capaz que a minha voz é feia. E como você muda, né? Assim, quem é que diz que a minha voz é bonita? A minha voz é estridente mesmo, eu sou gaúcha, minha família grita. E só gritou na mesa, gente. É assim, esse é o meu jeito e vai ficar aqui no meu canal quem suportar a minha voz. Exatamente. A pessoa tem que baixar o volume pra poder assistir. Foi isso que a gente falou sobre blogueira. Cada uma é de um jeito e se você não gosta de... Assim, o que é maravilhoso na internet, gente, é que tem muitas possibilidades. Tem muita gente legal na internet. Então, se você não gosta de mim, tem problema. Não me assiste, assiste outra pessoa. O que eu acho ruim é quando a pessoa não gosta de você e fica lá falando mal, mas ela não gosta de você. É muito estranho isso, né? Perdeu o tempo, né? Esse é o teu quinto, o teu quinto, inclusive? Não, eu já desabafei aqui. Ou sei daqui, eu ia tomar até Ribotril cada uma. Vai tomar umas cachaça. Ribotril com champanhe. Aí você tá numa sessão de terapia, vocês não tão entendendo. Nossa, tá muito bom, vocês tão gostando também, então bora que você tá... Minha quinta é polêmica. Quanto? É sobre publicidades. Ai... Você deve receber também. Recebo. Gente, vamos entender uma coisa. Esse é o nosso trabalho, correto? Correto. Como que você ganha din din? Fazer publicidades. Correto? Claro. E o que mais me incomoda, na verdade, é assim. Às vezes eu fico uma semana sem postar nada de publicidade. E quando eu posto uma coisa... Ai, agora você só faz publicidade, meu Deus! Você não faz mais nada, você não... Cara, a pessoa não viu que tem cinco vídeos lá no meu canal que não são publicidades. E outro, todos os vídeos que eu faço de publicidade ou postagens são todas muito bem pensadas, sabe? São todas feitas com super carinho igual, né? E a gente super escolhe, gente. Vocês acham que não veio um monte de trabalho pra gente que a gente recusa? Pior que vem, entendeu? Só que assim... Ah, não. Isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Não acredito nesse produto. Não tem nada a ver comigo. Não faço. Entendeu? Então vocês podem ficar tranquilos. Quando a gente estiver falando uma coisa é porque a gente gosta. E as pessoas elas já veem uma publicidade assim... Tá, mas assiste o vídeo. Vê se aquele conteúdo vai agregar alguma coisa pra você, né? As pessoas já olham com... Ah, não. Até gostei do vídeo, mas é publicidade, então não gostei. Já tem um preconceito, né? Já tem um preconceito. Mas é bem isso, gente. É preciso que vocês entendam que o YouTube traz várias unidades de negócio pra gente, né? Então o que eu quero dizer com isso? Eu tenho livro, eu dou minhas palestras, eu faço publicidade. Eu tenho a minha linha de produtos, então são unidades de negócio que eu tenho. Mas a publicidade é importante pro meu ganho mensal, gente. É importante isso. E óbvio que eu sempre vou ter o cuidado porque... O que acontece? A gente tá há 6 anos construindo a nossa credibilidade aqui dentro do YouTube. A gente tá fazendo há 6 anos conteúdo de graça, pras pessoas poderem ver, sabe? Conteúdo de qualidade, que a gente considera de qualidade, a gente investe em equipamento. É como se fosse pra um negócio. A gente precisa investir em câmera, a gente precisa investir em microfone. Vocês não tem ideia do arsenal que tem aqui em volta pra gente poder fazer esse conteúdo pra vocês. Não é do dia pra noite, então assim, requer investimento. A gente precisa pagar a luz da nossa casa, a gente precisa comer. Então vocês precisam compreender isso. E vocês precisam compreender que a nossa credibilidade é construída durante todo esse tempo e que a gente não vai fazer qualquer coisa aqui pra vocês. Confia um pouquinho mais, né, gente? É, né? É, né? É, né? Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado aí das nossas fofocaias. Ai, eu adorei. Se tiver uma crítica vazia de nós, bote aqui embaixo. Não, bota aqui. Não, bota aqui. Botar um saco de pancada pra você. Não, tô brincando. Eu queria finalizar esse vídeo e eu e a Nina principalmente falar que, gente, pelo amor de Deus, a gente recebe muito mais comentários positivos do que negativos, sabe? Muito mais, muito mais. É tipo assim, 97% pra 3, tá? 97% anjo e aquele 1%. Não, quem dá por seu? Tá, gente, então assim, por favor, a gente sabe que vocês estão sempre aqui com a gente, que vocês apoiam, a gente sabe o quanto vocês são importantes pra gente e apoiam mesmo. Só que esse vídeo a gente decidiu falar desses 3% das pessoas. E a gente achou que ia ser super divertido, né? Porque a gente dá risada e é isso. E é, quando a gente se encontra, né, os youtubers parece tipo um grupo de apoio. Sabe quando vai no congresso de médico, sei lá, que os médicos ficam se conversando, tipo, com a gente acontece a mesma coisa, porque a gente passa as coisas muito parecidas, tá? Então, sigam com a gente, saiam daqui, muito, muito. Saiam daqui e vão lá no canal da Nina, que eu fiz essa maquiagem nela para Natal. Muito linda essa menina. É isso, se inscreve aqui no meu. Clica em gostei e aqui outros vídeos do canal que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e... Beijo. Até... Tchau. Até o próximo.